Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que saudade de estar contigo aqui na TV Horizonte. Estamos começando mais um Horizonte Debate. E desde já agradeço a sua companhia e a companhia que vocês tiveram da Ana Flávia, produtora, que apresentou o Horizonte Debate com tanta competência enquanto eu estava fora viajando para a China, para os Estados Unidos. No dia 9 de junho, o site The Intercept Brasil mostrou com exclusividade mensagens que foram trocadas entre o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o delator da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Nas conversas vazadas, é possível perceber uma certa proximidade entre Sérgio Moro, na época o responsável por julgar os casos da Lava Jato, e o procurador não delator, Deltan Dallagnol, coordenador da operação. No programa de hoje, nós vamos debater sobre esse conteúdo vazado, se essa aproximação é correta e as consequências do vazamento desse conteúdo e das polêmicas envolvidas a partir disso na imprensa do Brasil e do mundo. Participam conosco Leonardo Bianchi, bacharel em jornalismo e mestre em administração de empresas, professor de pós-graduação da UNA, tutor de empreendedorismo do SEBRAE e professor em cursos livres. José Arthur Calil, advogado criminalista, doutor em Direito Penal pela UFMG, presidente da Comissão de Advocacia Criminal da UAB-MG, conselheiro do Instituto de Ciências Penais, professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal. E Dimas Antônio de Souza, mestre em Ciência Política pela UFMG e bacharel em Ciências Sociais, também pela UFMG, atualmente professor aqui da PUC-Menas. Esperamos também a sua participação. O Horizonte Debate, para um assunto polêmico desse, não vai ser feito sem a sua participação, da qual eu estou com tanta saudade. Envie a sua pergunta, o seu comentário, para o WhatsApp aqui da TV Horizonte, através do 319-9642-8473. Juan, a Cíntia lá do bairro Santa Mônica, não se esqueça de colocar o seu nome e de onde você está falando. Saudade de ler mensagens de vocês. Juan, estou esperando o seu posicionamento tão respeitoso como sempre. Senhores, antes de falarmos sobre o fato do vazamento, a gente começa a ver que os agentes políticos da imprensa se movimentam. Agora, não sei você, telespectador, se estava atento, o Senado acabou de aprovar, dentro de medidas anticorrupção, que um agente, o juiz, por exemplo, ele não pode conversar com outros atores do ambiente de um julgamento. Ele não pode utilizar, por exemplo, do WhatsApp ou do Telegram, que foi o aplicativo utilizado pelo juiz Sérgio Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol, com relação a fatos do julgamento. Se ele fizer isso e se for comprovado esse juiz de que ele estava atuando em nome de uma ideologia, de um favor ou de um ideal político, ele pode ser, inclusive, preso. Esse fato ainda vai voltar para a Câmara, porque foi modificado, e na Câmara ele vai ser votado. Senhores, o que vocês pensam do que aconteceu? O professor Dimas, o que o senhor pensa do que está acontecendo envolvendo todo esse processo? Bem, acontece que a relação espúria entre juiz e procurador é, de fato, um crime. Então, se estão ocorrendo, como se foram reveladas, conversas de um juiz e um procurador, de modo até que aquelas mensagens deveriam ser apagadas com urgência, justamente para que não pudessem ser hackeadas ou gravadas, ou alguém ficar sabendo... O trecho dessa mensagem parece uma coisa tão pequena, né, professor Dimas? Porque ele pergunta assim, o seu Telegram está aberto no computador? Até mesmo para que ninguém pudesse ver por cima dos ombros. Ou seja, estava fazendo alguma coisa que não era dentro do público, da res pública, do processo legal que seria dentro da conversa, dentro dos autos, estava acontecendo algo paralelo, na forma de um complô. Então, esse complô que formou-se ali, do juiz com o promotor, com o procurador, é totalmente absurdo, totalmente fora da regra, totalmente fora do preceito do que se pretende de justiça, que seria isenção das partes. Mas, no caso, em questão, uma legislação, aliás, não deveria nem ter uma lei específica para isso, né? Porque isso é a regra básica, o juiz tem que ser isento. Me lembro de um juiz aqui que roubava para o Atlético, ele chamava Cidinho Bola Nossa, ele apitava e gritava, é nossa. Então, é mais ou menos isso que o Sérgio Moro fez lá com o procurador. Ou um diretor do Cruzeiro que assumiu em rede nacional, que comprava o juiz também. Então, fica difícil você concorrer nessa, quer dizer, você encontrar a justiça por aí, né? Não é por aí. Arthur? Sob a ótica do direito, o juiz deve se manter equidistante das partes, e no processo penal brasileiro, de regra iniciado por uma ação penal pública, pelo Ministério Público. Então, tem a parte que acusa, é o promotor de justiça, e a parte que defende é o advogado. O juiz tem que se posicionar de maneira isonômica em relação a eles. Se o juiz pinde para o lado do Ministério Público, ou se ele auxilia o Ministério Público, faz críticas, dá dicas, antecipa julgamentos, pré-julga em favor de uma das partes, a cena que vai decidir de tal ou qual forma, ele está saindo desse posto de imparcialidade. Isso é inadmissível no processo penal brasileiro. Arthur? Sim. Não me responde agora, porque eu vou passar para o Leonardo. Você acha que eu ouvi isso, mas não me responde por enquanto ainda não? Eu olho isso tudo com um certo receio. Nós, brasileiros, aliás, as democracias hoje em xeque, e a internet criou um texto muito radical. Então, assim, todo mundo é certo, ou é certo ou é errado, ou é inimigo ou está comigo. E, primeiro, quando a gente olha do ponto de vista jornalístico, todos os erros que um vestibulando de jornalismo para exercer a profissão cometeu. Não escutou o outro lado? Qual o interesse público na intimidade? Você grampear alguém ou hackear um telefone, tem brincadeiras que a gente fala com um amigo, modo que a gente trata um amigo, que não necessariamente é o jeito que você se representa socialmente. Mas espera aí. Ele deve estar confundindo as coisas, porque ali não tem exatamente um problema privado, não. Inclusive, as matérias do Glim estão muito cuidadosas no sentido de preservar qualquer intimidade ali colocada. Ele está tratando exatamente das coisas que interessam ao público, que diz respeito a um julgamento e aquelas colocações que eles estão mostrando ali dizem que o juiz estava instruindo um processo, instruindo um agente público, ditando normas para ele para fazer o que o juiz estava mandando fazer. Então, assim, vamos tomar cuidado, porque não teve invasão de privacidade, não. Inclusive, os telefones são públicos. Os aparelhos, sim, sim. Os aparelhos, o Ministério Público recebe ali o aparelho. Ali é público, não é dele. O do Moro era o pessoal físico, por exemplo. Sim, ou não. O do Moro, de todos eles, é público. É ganho pela instituição. Por que a instituição de jornalismo foi, vamos dizer assim, maculada nesse caso? O Glenn, ele não é jornalista. Ele é um ativista político e advogado norte-americano. E aí ele traz de lá... Não, calma. Ele traz de lá um modelo de jornalismo norte-americano que nós temos aqui na Carta Capital, o Brasil 247, que é realmente os veículos de comunicação que se posicionam muito legal, beleza. Mas ele escutou o outro lado antes de publicar? Segundo ele, não escutou porque estava com medo de sofrer algum tipo de censura. Mentira. Foi publicado nos Estados Unidos. Como é que a gente conseguiu eliminar para derrubar uma matéria lá? Segundo, é hackeado. Isso é crime. Então, outra coisa. Só um instante. Só para a gente colocar assim. Zé Arthur, por favor. A interceptação de qualquer diálogo, eletrônico, de qualquer meio não autorizado, ela é ilegal. Ela é ilegal. E isso vai promover uma ofensa à personalidade, à intimidade, à privacidade da pessoa. E, posteriormente, até que se esse material for utilizado, haverá questionamento sério quanto à aceitação, como prova. Perfeito. Entretanto, ele é material jornalístico. Ele não é material de processo. Não está ocorrendo processo penal. Não está ocorrendo isso. O que está ocorrendo é que um jornalista apropriou-se. Qual é a polêmica mais interessante que está acontecendo aqui agora? É que o Leonardo, como jornalista, está trazendo uma polêmica parecida com o que aconteceu na comissão ontem, de direitos humanos, onde o Glenn foi acusado exatamente disso. Eu imaginava que o jornalista defenderia o Glenn. Não, porque, olha só, nós temos escola de base. Eu estava conversando com ele, mas nós temos escola de base que o maior é o jornalismo brasileiro. Nós temos o caso da família Naves. E, assim, ele não se preocupa. O documento não é periciado. Eu não sei em qual o contexto que acontece aquela conversa. E ele cola um pedaço e solta aos poucos. Ele não tem interesse jornalístico. Ele tem interesse, sim, político e mediático. Ele não tem jornalismo. Ali não acontece. Cadê a outra parte? E aí, calma, só para você entender. Quando a gente assiste o Jornal Nacional, falando sobre, ou qualquer jornal, não termina e fica até chato. Cinco minutos lá. Fulano de tal falou isso. Parte tal falou aquilo. Parte tal falou aquilo. Cadê isso? No The Intercept. Vamos lá. Você disse algumas coisas que não são exatamente corretas. A fonte deve ser preservada. O material que ele está usando chegou nas mãos deles. A fonte que a Polícia Federal identifique quem foi. Que é um problema da Polícia Federal e que, se foi cometida através de hackeamento, deverá ser punido. Precisa de ser identificado. O hacker. O hacker, né? O hackerador lá. Será punido. Quem fez o processo era punido. O jornalista, não. Ele recebeu, exceto se ele fez isso. Mas ele não... Bom, isso cabe à Polícia. Agora, professor Dinhoso... Isso cabe à Polícia Federal descobrir. Isso cabe à Polícia Federal descobrir. Ele, como jornalista, não tem obrigação nenhuma de dizer quem foi. Mesmo porque a tendência é ter sido alguém do complô que delatou. Deixa eu só caminhar. É muito pouco provável ter conseguido estourar teletrans. Deixa eu só caminhar para uma... É lenda que eles estão contando para proteger o governo. Deixa eu só caminhar. Agora, o horizonte de debate, eu acho que não é apenas da minha distância. Me reserva as surpresas que são sensacionais. O Leonardo é uma ótima surpresa. Fique conosco. Voltamos. Daqui a pouquinho, vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti